Olha só, presta atenção, imagina num Serran Kagura realista e ruim ao mesmo tempo, imagina, é esse jogo aqui, ó, Mitsurugi Kamuhikai, é esse o nome do jogo e paguei baratinho na Steam, paguei acho que 9 reais, 6 reais, não tô lembrado não, mas foi entre esse período, eu sei porque tava na promoção, mas é esse jogo aqui, ó, meu Deus do céu, ele tentou ser o Serran Kagura, tá, ele tentou mostrar a calcinha de mulher, que tentou mostrar ninjas, tentou mostrar não sei o que, mas falhou um pouquinho, né, sinto muito, mas eu acho que falhou, tá, desculpa se você é fanboy desse jogo aqui, mas jogo aqui não é o melhor de todos, tá, sinto muito, deixa eu colocar uma sombra aqui, porque tá um horror, assim, sombra, pronto, ficou lindo, easy mesmo, vai no easy, vamos ver a historinha, olha a história, olha que bugado, E se eu sou muito, muito legal, eu quero ver essa prova aqui, vai no ritmo, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, chia, low, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 1, É a procura do outra espada demoníaca, ou a espada demoníaca, ou a espada demoníaca, ou a espada demoníaca, aquele casca em homenão. A espada com demonios, poder demoníaca, também o poder demoníaca, ou bônus, pão de transporte, desde trás doitative e carne Essa mulher matou a professora realista que fala, né? Essa loira aqui é bugada demais. Pensa numa loira bugada. Pensa numa loira bugada. É essa loira aí. É bugada demais. Você tá do meme dela aí, porque, nossa, ela é bugada demais. Olha a cara dela. Olha a cara da... Olha a cara da criatura. Olha isso. Pensa, não foi maluco? Suzuka! Então, né? Eu não sei se você for maluco, mas eu não sei se você for maluco, mas eu não sei se você for maluco. Não, pera, pera. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Não, ó. A dublagem tá perfeita. Tá? A voz do personagem tá boa. Mas a animação delas falando, a animação delas se mexendo, a animação da loira lá pulando... Eu não sei... Eu não sei... Ó, eu não sei qual que é o melhor jogo do mundo. Ou é o Godzilla do PS4, ou é esse o jogo aqui. Que também tem no PS4. E o diabetes tem que ser bom. Eu não sei se você for jovem de mim. Você está vendo aqui na... Se você está vendo, só a frente. Esse é o Serra Grande Pobre, tá bom? Esse é o Serra Grande Pobre. Tão... Toma! Olha lá a calcinha, você viu a calcinha? Só vou mostrar a calcinha pra vocês, ó, rapidinho! Aí viu? Olha lá, viu? Que delícia! Só isso mesmo, é por isso que eu falei que esse é arrancado. Engraçado que os hits ficam ali, entendeu? Os hits não saem. Ó, pode ficar um ano ali sem bater e os hits não saem. Não é que nem em outros jogos de hack and slash. Que eles saem depois de um tempo, se você não bater. Pimba-pimba-pimba. E que? E que? Vamos lá. Wave 2. Wave 2, né? Eu sou o Zé Hancaga de Fabril. Eu sou o Zé Hancaga de Arrado. Ai, eu sou o Zé Hancaga de Arrado! Ai, eu sou o Zé Hancaga de Arrado! Ai, toma, 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 toma. O Zé Hancaga de Arras é realista mas ao mesmo tempo ruim. Ai, sai! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Godzilla, eu sou que nem o jogo do Godzilla, ai, você perde golzinho do Godzilla, nossa, você é que foi minha produtora? Hmm, gostando, hein, nossa, que joguinho, joguinho bom. Hum, será que eu consigo chegar nos 200 hits? Ah, que delícia, vocês vão ver, ó, vou procurar algum meme legal daquela loirinha, ó, eu vou ficar na thumb, tá, de tão zoado que vai ser, tão zoado que ela é. Pimba, 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 toma, 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 foi, ó, uma thumbada violenta, cara. Será que vai vir alguma, alguma, ih, caraca, mano, cada bem ele, é, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Eu sou sem arrancar agora de pobre, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, dá mais? Tem como? Ai, não, devia ter soltado, ai, que delícia, tomei, toa, que golpe. Nossa, caraca, mano. Que desvia, tem como? Desvia, tem como. Ah, mas é o, a desgraça do shift. Aí vai ter a pitar, vai aparecer o negócio lá de que você não pode apertar o shift, né? Nossa, eu não sei, é uma tira aqui no negócio, eu odeio, eu, nossa, eu detesto. Ike? Não, ele não, ele não morreu, ele não, Ike. Luta contra quem? Contra Tokusatsu? É isso? É, a ninja doidona contra os cara com máscara de Tokusatsu. O que é isso, o jogo? Tipo, ele é bem, ele é bem monótono, você pode ver, né? Ele não tem fase, ele não tem, não, fase tem, mas ele não tem um mundo bem abertinho, sabe? Eu só fico parado, tipo uma, uma arena. Uma arena circular ainda, nossa, eu quero saber que estrada é essa, né? Olha, 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 olha o naipe dessa estrada, mano. Olha o naipe da... Como é que existe? Por que existe uma estrada aqui no meio de nada? Um círculo, né? Tipo, que carro que vai passar aqui, né? Minha espada tá brilhando, será que eu ganhei alguma coisa? Não sei como eu sou, sou... Sou gostosinha também, não, sou linda. Vamos do lado 3 desse jogo também, nossa, pensa no... Então, pensa no gozido, pensa lá. Parece que estão usando a mesma engine. É, o jogo é assim, tá? Eu só tenho três botão pra apertar. É. Vocês reclamam que o God of the Force eu tenho... Eu só aperto o quadrado, esse aqui eu só aperto o... O Jop e o I. De vez em quando é ainda. Que bugado, né? Que bugado. Nossa, não... Nossa, que desgraça. Que desgraça. Não posso soltar um poderzão, tipo... Uma pimbada violenta, não? Não. Porque tem um negócio aparecendo em cima ali, ó. Em japonês ali, como vocês estão entendendo. O Jump... Tá, entendi. O Jump... Switch... Não! 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 Não mexe! Resete! 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 Vai! Resete! Isso! Nossa, que bom! Tá! Não tem como fazer um especial aqui não, né? Não tem como soltar uma pimbada violenta, né? O que o M faz, né? M, N, sei lá. Ah, ela corre! Olha lá! Olha a calcinha! Que calcinha! Que delícia! Como sempre, os bugs... Os bugs correm soltos. Olha aí as costas aparecendo ali, ó. Nossa, pensa num jogo estranho. Pensa no... Pensa no Godzilla. Eu sei que eu tô falando do Dario. Pensa no Godzilla, mas é... Selo Godzilla de qualidade, tá? Selo Godzilla de qualidade, tá? Selo Japão de qualidade. Pensa com... Isso aqui é exclusivo de... De console no Playstation. Isso que é zoado. Isso que estraga, velho. Depois corre. Depois fala. Nossa, no Playstation só tem... Só tem... Jogo japonês de lixo. Jogo japonês de... É... De coxinha e de... Que não tem storage, só tem... Tem peito e bunda. É... Eles não tão mentindo, né? Todos estão vendo aqui. Ai, ai, aqui embaixo. Nossa. E esse aqui não é um chefão ainda. Ele tá tomando cor, meu. Ele não é chefão. É, pronto. Eu sei o que eu acho que é fantasma desse graça aqui desse jogo. Ai, pimbei. Não, me pimbaram, né? Vai, corre um pouquinho. Mostra a calcinha, porque... É... Meu canal é pra mostrar isso. Ai, fiz aí... Não, 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 não. Foge, foge, foge. Foge, mulher. É... Uma garota jovem, linda, não. Devia estar lutando contra... 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 Coins de anime. Ele deveria estar... Sei lá... Namorando. Preferência eu. Não... Não bater nenhum robô gigante... E caso... Máscara de Tocos. Ai, eu... Eu confesso... Que essa mulher aqui foi uma mudada... Ela tudo bem. Mas a loira... A loira... Nossa... 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 A loira foi a pior de todas. Nunca vi um personagem tão mal feito na minha vida. Vai. Tá chato, né? Tá chato, né? Eu sei que é chato. Qualquer coisa... Tá chato, né? O teste tá caindo, hein? Nossa... O jogo tá tão mal utilizado assim. Eu acho que é só isso, né? Eu acho que vou encerrar o vídeo por aí. Porque eu tô ficando puto, né? Porque esse jogo tá... Tá... Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá... Tá péssimo. Mas se você quiser passar o tempo aí... Vendo... Vendo essa... 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 Essa colegial aqui batendo em... Em caras com marca de tokusatsu e... E robôs gigantes... E vendo a calcinha dela também... Fica à vontade. Esse jogo não é fácil também, não, né? A colher é muito ruim só cá pra cá... A colher... É... A colher é... Olha que�來 bar системos!